Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje vocês vão estranhar a minha apresentação. Eu não tinha onde colocar, porque aqui no ateliê eu não tenho geladeira nem fogão, então eu coloquei aqui no meu tripé só para vocês verem como que fica esse batimão que nós vamos fazer hoje. É uma gracinha, super rápido e facinho de fazer. Então dá para vocês fazer o kitzinho igual eu coloquei aqui ó, um paninho de prato bordado, dá para colocar no fogão e o batimão que pode pendurar na geladeira ou no fogão na parte do forno, na parte de segurar no pegador do forno. Então se você gostou, continue assistindo o vídeo. Meu nome é Glaze e você está no ateliê Vitória. Vamos aos materiais. aqui eu estou utilizando pano de sacaria, tá? Tem 50 por 50, não sei se dá para vocês verem, mas tem 50 por 50, mas se você quiser você pode também utilizar a toalhado, tá? E aí eu vou precisar de duas faixas de 51 por 8 centímetros de altura e aqui eu cortei um pedaço de de passa-fita. Eu vou medir aqui e vou deixar para vocês a metragem que eu usei utilizando 50 por 50, né? Eu precisei de um metro e cinco para fazer fazer o acabamento. Aqui no caso eu quero fazer o acabamento com passa-fita, mas depois eu vou mostrar para vocês que vocês podem fazer o acabamento sem o passa-fita. Vou precisar de um quadro 15 por 15, é um pedaço de tecido e aquela entretela rasgo fácil, então eu vou precisar também de um pedaço 15 por 15 para mim dar uma estruturada nesse tecido, deixar ele um pouquinho mais firme. Aí eu vou precisar também de um pedaço de passa-fita aqui, eu estou utilizando 40 centímetros para fazer o acabamentozinho aqui, tá? 40 centímetros vai sobrar, pode ser uns 35 centímetros. Lembrando que a gente tem as nossas aplicações, tá? Tá saindo um modelo novo aqui no ateliê, então para quem me assiste, para quem sempre está adquirindo as aplicações para fazer esses modelinhos maravilhosos, né? Então, as aplicações, tá saindo modelinhos novos, olha que lindo esse do Cacto, olha girassol para quem gosta, bule na cor azul. Então, se você gosta desses modelinhos de aplicação, pano de prato, já estão disponíveis, tá? Principalmente para quem faz para o dia das mães, já está já a todo vapor a produção, para poder atender vocês e vocês ir antecipando já os produtos, né? Para vocês estarem oferecendo para o dia das mães. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é colocar o nosso barrado do lado do avesso. aqui, lembrando que eu tirei a auréola, tá? Eu não gosto de fazer esse batimão com a auréola, então eu tirei e eu vou colocar aqui, ó, esse tecido, vou fazer de bico, tá? Então, eu ponho o pano de prato aqui de bico, coloco o pano no avesso, o meu barrado e coloco esse barrado aqui também no avesso, só. Então, eu sobrepus aqui, né? Tá? Uma sobreposição. Então, o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar minha caneta mágica e vou riscar aqui no meio, ó. Vou fazer um risco bem ponta a ponta, porque é onde eu vou passar uma costura para mim já fazer esse bico aqui. Vai ser um canto mitrado diferente, tá? Então, eu passei aqui, né? Agora, o que que eu faço? Eu vou erguer essa ponta e vou erguer essa ponta. Vou unir aqui, ó, ponta com ponta, tá? Então, eu vou lá na máquina agora, posso colocar um alfinete aqui, ó, alfineto aqui. Vou lá na máquina e vou passar uma costura aqui, ó, com retrocesso no começo e no final. Fiz a costura, agora o que que eu vou fazer? Vou cortar bem rente aqui, ó, cortei bem rente. Agora, eu vou abrir aqui, já vai formar um canto, ó, olha que lindo. Agora, eu vou lá no ferro e vou abrir essa costura aqui, ó, e já volto mostrar para vocês. Passei o cantinho e eu esqueci de falar para vocês que se você não quiser utilizar o passa-fita, na hora de você fazer a costura nesse canto aqui, que é a parte de cima, você deixa um centímetro sem costurar, tá? Aí, você faz o retrocesso e deixa um pedacinho. Por quê? A hora que você passar e abrir aqui, você pode ir lá no ferro, vincar e já dobrar aqui, ó, e já fazer a costurinha para depois você costurar e não precisar pôr o passa-fita, tá? Então, é uma ideia para ficar um pouquinho mais barato, né? Porque, às vezes, o passa-fita encarece um pouco, mas também dá uma beleza maior, né? Daí, tem que acrescentar no valor. Agora, nós vamos colocar essa faixa no avesso e eu vou na máquina e vou fazer uma costurinha, tá? Um pezinho de máquina. Então, eu vou começar aqui, ó, um pezinho de máquina, com retrocesso. Vou vir aqui, chegou aqui, eu paro, viro o calcador e continuo aqui, tá? Vamos na máquina. Começo, dou um retrocesso, ó, e vou até chegar lá no cantinho. Cheguei aqui no cantinho, ó, continuo, baixo a agulha, levanto o calcador, eu falei, viro o calcador, né? Levanto o calcador, viro a peça, ó, aí eu abaixo o calcador e continuo costurando até o final. No final, eu dou um retrocesso. Feito isso, agora eu venho aqui, ó, nesse canto aqui, corto bem rente ao biquinho, ó, ao cantinho da costura e aí eu já posso virar, vou desvirar aqui, ó, e aí já forma um biquinho bem bonitinho aqui, ó. Eu sempre gosto de ajeitar, assim, com alguma coisa, mas cuidado pra não furar, tá? Então, já ajeitei aqui, agora eu viro para o lado direito, acerto aqui, aí eu vou lá no ferro e vou vincar essa costura pra ela ficar bem bonitinha. Depois, eu já vou vim aqui, ó, com o meu passafita e já vou passar uma fitinha aqui, ó, tá? Então, depois que passar, nós já vamos lá pra máquina e já vamos fazer essa parte do passafita aqui. Coloquei o passafita aqui, lembrando que esse passafita, ele precisa ficar bem por cima do meu barrado, tá? Pra não ficar muito na beiradinha. Então, também dou um retrocesso aqui e vou fazer até chegar lá no canto. Cheguei aqui no canto, tem muitas meninas que têm dificuldade de fazer essa dobra aqui. Então, o que que eu faço? Cheguei aqui, ó, na parte que eu preciso virar, eu vou dobrar o meu passafita pra trás e vou virar ele de lado, ó. Então, dobrei para trás e virei de lado. Aí, já ficou, ó, dobrei para trás, coloco o meu dedo aqui, ó, e viro pra cá, ó, tá? Olha só, formou o canto certinho. Aí, eu venho aqui, abaixo a agulha abaixada, levanto o calcador e viro a minha peça e continuo costurando, ó. Então, o canto ficou perfeitinho, certinho, lindo, maravilhoso. Como o passafita eu preciso passar uma costura aqui e outra em cima, agora eu vou passar a costura de cima. Nem ficou pronto e eu já estou apaixonada pelo meu batimão, gente. Ele já está ficando fofinho. Então, agora nós vamos trabalhar a parte do quadro, a parte de cima. Então, o que que eu faço? A parte brilhosa para cima, eu vou lá no meu ferro, vou passar aqui, ó, lado direito e lado avesso. O ferro não precisa estar muito quente, daí nós já vamos fazer o gabarito. Já passei. Eu acho muito muito boa essa entretela, porque ela dá uma estruturada boa. Se você não tiver, eu aconselho você colocar duplo o pano ou fazer com o pano um pouquinho mais grosso. Agora, pelo lado avesso, nós vamos passar um risco aqui, ó, de ponta a ponta. No bico, nessa parte do bico aqui, ó. E aqui também nós vamos passar um risco de ponta a ponta para marcar o meio. Essa caneta é a caneta mágica, então ela sai com o calor do ferro. Aí, dessa parte do meio para cá, nós vamos marcar seis centímetros. E dessa parte do meio para cá, mais seis centímetros. E aqui nós vamos colocar meio centímetro para cima e meio centímetro para baixo. Aqui também, ó, meio centímetro para cima e meio meio centímetro para baixo. E vamos passar um risco aqui, ó. E aqui também nós vamos passar um outro risco, certo? Aqui você pode até dar uma arredondada, tá? Na hora de costurar, vamos fazer o biquinho. Dar uma arredondada aqui também fica bom. Ou, se você preferir, você faz o biquinho. Eu gosto de arredondar aqui, ó. Então, nós vamos na máquina agora e nós vamos fazer uma costura aqui, ó. Nessa parte aqui. Aqui no meio não precisa. Então, vai costurar aqui e vai costurar aqui, ó. Aqui na máquina agora, eu vou fazer um retrocesso e vou costurar, ó. Eu diminuí um pouquinho o ponto da máquina para ficar mais fácil aqui, ó. Nessa hora aqui, ó. Agora, eu venho bem devagarzinho. aqui, ó, ó. Nessa parte, ó. Agora, eu vou pegar o lado avesso do meu pano, do meu batimão, coloco aqui, aí eu venho com essa parte riscada e posiciono aqui, ó, na parte de cima, onde não foi o barradinho, tá? Esses dois lados aqui não foi o barrado. Então, eu posiciono aqui, alfineto, daí eu vou lá na máquina e vou costurar aonde nós fizemos esse risco aqui, tá? De canetinha. Então, agora, eu vou passar uma costura aqui em volta, ó. Vou passar a costura e já mostro pra vocês. Fiz a costura, agora eu venho aqui, ó, dou um pique aqui e abro aqui no meio, ó. Na costura, na linha do meio é aonde eu vou abrir. Venho aqui, abro aqui. Aqui nessa parte, ó, eu dou um pequeno pique aqui, dou um pique aqui pra facilitar na abertura, tá? Do outro lado, a mesma coisa, ó. Dou um pique aqui e dou um pique aqui, ó, pra facilitar, mas não deixa cortar a costura, tá? Então, é isso. Agora, você tira os alfinetes e você vai pegar essa parte aqui, ó, essa parte do tecido e você vai passar pra frente aqui, ó. Vai virar do outro lado, que é o lado direito do nosso batimão. Olha só. Se você ver que não virou bonitinho, que não ficou legal, ainda vai precisar de mais um pique aqui, ó, pra ficar mais bonitinho e virar melhor. Vou dar mais um pique aqui e já mostro pra vocês. Olha que gracinha que ficou. Agora, eu vou lá no ferro e vou acertar bem essa costura aqui, ó. Vou puxar aqui, vou ajustar bem certinho. Vou passar no ferro e já vou passar uma costurinha aqui em volta, ó. Daí, eu já vou pregar o meu passafita aqui. Do mesmo jeito que nós pregamos lá na parte de baixo, eu vou pregar o passafita aqui. E nós já vai dar o acabamento pra finalizar. Já rebati a abertura, já passei aqui. Agora, nós vamos fazer o acabamento nas laterais. Eu acho que eu nunca expliquei aqui no canal esse acabamento. É um acabamento diferente. Então, nós vamos pegar o viés. Eu usei aqui o de 12 milímetros. Eu dobro um pedaço aqui, ó. Eu venho aqui no lado direito. Eu posiciono aqui. Fiz uma dobra, ó. Posicionei aqui. Então, eu venho aqui e vou fazer uma costurinha. Na marca da dobra do viés, eu vou fazer uma costurinha. Com retrocesso no começo e no final. Depois de passar do viés, então, o que que eu faço? Eu pego aqui, ó. Tá do lado direito. Eu vou virar no lado avesso. E vou passar uma costura aqui, ó. Vou passar uma costura aqui. O viés é branco, não dá pra ver direito, né? Ó. Vou passar uma costurinha agora aqui nessa lateral aqui, ó. E aí, quando eu virar a minha peça, ela vai ficar assim, ó. Com esse acabamento costuradinho. Olha só como ficou depois de costurado. Olha só. Certo? Aí, desse lado aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Daí, eu já mostro pra vocês. Vou explicar aqui na máquina pra não ficar dúvida. Então, do lado direito, eu fiz uma dobra. Coloquei aqui, ó. Na pontinha do meu trabalho. Então, venho aqui. Dou um retrocesso. E vou costurando até o final. Em cima da marcação do viés. Aqui no final, a mesma coisa. Eu fiz a dobrinha. Dei um retrocesso. O viés fica assim. Agora, você dobra pro lado do avesso. E faz uma costura, ó. Faz uma costurinha. O meu viés podia ter chegado um pouquinho mais pra cima. Mas, por causa da câmera, às vezes atrapalha um pouquinho. Então, eu vou começar do lado de baixo. Acerto aqui. Viro pra cá, ó. Acerto essa parte aqui, pra não ficar aparecendo nada. Então, acerto aqui, ó. Vem aqui na máquina. Começo com o retrocesso. E vou costurando até o finalzinho. Finalizo também com o retrocesso. Olha aqui, meninas. Que acabamento mais bonitinho. Olha só. Que gracinha que ficou, né? Agora, eu vou mostrar pra vocês como que fica pra passar no fogão ou na geladeira. Como eu não tenho fogão, nem geladeira aqui no ateliê. Então, vou fazer uma suposição aqui pra vocês, tá? Então, imaginem que aqui, ó. É o puxador da sua geladeira ou do seu fogão. Então, você vai colocar aqui. Aí, você vai pegar essa parte de baixo aqui, ó. A parte da ponta de baixo. Você vai pegar e vai passar aqui por dentro, ó. Então, a ponta de baixo, você passou aqui por dentro. E agora, você vai puxar. Vai puxar. Eu gosto desse batimão, gente. Porque onde você coloca, ele fica, né? Às vezes, tem alguns modelinhos de batimão. Que, de repente, você coloca. E ele fica caindo, escorregando. E esse aqui, ele fica. Não tem como sair, né? Então, olha só. Se você colocar na sua geladeira. Ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá? Ou no fogão. Fica desse jeito a parte de cima. Olha só. Fica bem posicionada. Aparece só a pontinha aqui do biquinho. Tá? E fica desse jeito aqui, ó. É um batimão bem grande, ó. Fica bem, bem bacana mesmo. Bem legal, tá? Então, é mais uma ideia aí pra você. Se você gostou, não deixa de curtir, compartilhar. Coloca aí seu comentário, tá? Desculpa de não fazer apresentação na geladeira ou no fogão. É porque, realmente, aqui no ateliê eu não tenho. Então, eu quis fazer esse modelinho. Porque é um modelinho que vende muito pro dia das mães, pra aniversário. Tá? E quem tá aí, às vezes, precisando de algum dinheirinho extra, É bem legal você estar fazendo esse tipo de batimão. Daí, você pode colocar na caixinha ou num saquinho de véu, O batimão e o paninho de prato combinando. Tá? Então, um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.